No fim de semana, não foi só isso não. Outras 5 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas em assaltos e tiroteios. Quem conta pra gente é Daniel Penaferme. As vítimas foram mortas em diferentes pontos do Rio de Janeiro e também na Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu, mãe e filho foram mortos no bairro Santa Eugênia. Segundo a polícia, Tiago Machado, de 23 anos, e Alba Valéria Machado, de 57, estavam num carro quando foram alvejados por bandidos que fugiram em seguida. Na madrugada de sábado, a adolescente Tainá dos Santos Marinho, de 15 anos, foi atingida por um tiro de fuzil na cabeça, na Vila Aliança, em Senador Camará. Ela acabou não resistindo. A jovem ainda chegou a ser trazida aqui para o Hospital Albert Schweitzer em Realengo, em uma Kombi. Mas o motorista simplesmente a deixou aqui na porta da unidade e fugiu logo em seguida. Ela já deu entrada morta no hospital. Segundo a polícia militar, o tiro que vitimou a menina de 15 anos saiu da arma de um traficante da região, que seria inclusive namorado dela. Ainda não se sabe, no entanto, se esse disparo foi acidental ou não. Horas depois da morte de Tainá, moradores da Vila Aliança atiaram fogo em objetos em uma das ruas da comunidade. De acordo com a PM, o Batalhão de Operações Especiais realizou uma operação na favela. Na ação, segundo a polícia militar, um suspeito foi baleado. Além dele, um morador do local, que não teria ligação com o tráfico de drogas, também foi atingido em uma das pernas, mas está fora de perigo. Na sexta-feira, Natalina Caetano, de 45 anos, morreu após ser atingida por uma bala perdida na Praça Seca. A polícia ainda não tem mais informações sobre as circunstâncias desse caso, mas a PM confirma que houve troca de tiros entre policiais e traficantes na região. Segundo a mãe da vítima, Natalina estava a caminho do trabalho quando tudo aconteceu. Na rua Petrópolis, no Rio Cumprido, foi morto Edson Francisco de Souza, de 33 anos. Segundo relatos de moradores nas redes sociais, ele foi baleado quando bandidos do Morro de São Carlos passaram atirando em direção a um grupo de pessoas num bar. O fim de semana também foi marcado pelos casos de pessoas feridas por arma de fogo, mas que conseguiram escapar com vida. Priscila Ferreira Leonidio, de 29 anos, foi vítima de uma bala perdida na rua Pororó, no Engenho da Rainha. Ela foi levada ao posto de atendimento de Del Castilho. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. Na Baixada Fluminense, Maria Eduarda Barcelos, de 18 anos, foi baleada no antebraço. E Rodrigo Rodrigues Jesus, de 23 anos, foi ferido por um tiro que perfurou o braço e atingiu o abdômen. Os dois foram baleados em uma tentativa de assalto em Belfort Roxo, na noite de sábado.